Bom dia, meu Brasil Baroneu, meu nome é Moacirão Antônio Esquivar, sou aqui de Beriguinho. Eu fiz a música, né? E agora eu fiz o segundo vídeo explicando, falando se dá pra pegar a música e fazer um filme. Tá aí, mas também dá pra fazer, por aqui, vamos lá Brasil, registrar nossos passeios. Então também dá pra fazer um programa na televisão, né? Porque a televisão tá bem... Desceu muito a televisão, né rapaz? Não chegam mais as ideias lá, né? Aquelas ideias gigantes que tinha, que todo mundo assistia. Mandada por Moacirão Antônio Esquivar, né? Que sou eu, né? Aquelas quatro, cinco melhores ideias do Gugu, né? Do saudoso Gugu e de todas as outras TVs. É, são... Vai fazer 30 anos, o ano que vem, de ideias, né? Barra revelações, mais de 60 para 70 mil ideias aí. Tem que virar um filme, né? Tem que virar... É... Como diz assim, Laranjal Paulista, a cidade da capital do livro. É, um livro de ideias e capítulo um, né? Capítulo um daí pra frente. Começando pela própria cidade, começando pelas ideias da própria cidade, né? Ideias de A a Z, né? Da letra A até a letra Z. E depois o estado de São Paulo inteiro e depois o Brasil inteiro. Mas o livro escrito em Laranjal Paulista, que é a capital do livro. Bom, mas continuando aqui, dá pra fazer o programa de televisão. Férias na TV. Então, ontem eu estava... Pra ir almoçar lá, antes de ir almoçar. Eu fui num barbeiro ali que eu tenho amizade, que é o Weezer. E... O Weezer, ele é cabeleireiro ali. E... Estava lá, dois rapazes conversando. E o rapaz estava falando que ele... É... Vai viajar, né? Tirar umas férias, né? Ele vai pra Bahia. Mas aqui no... Na ideia do filme... Eu falo que o rapaz conhece a moça. E ele começa a interessar por ela, depois começa a namorar, depois... Ele é dono da empresa, ela não sabe. Ele é rico, ela não sabe. E aí ele acerta, pergunta pra ela quanto que é as férias dela, pra acertar as férias dele. No mesmo mês... No mesmo mês... Pro os dois pegar e fazer um passeio, fazer uma viagem. É a ideia do filme, que eu... Pega a moça e fazia um filme. Mas aqui já é fazer um programa de televisão. Não, férias na TV, né? Só que ali eu... Conversando com o Izo, o cabeleireiro aqui, na rodoviária velha de Perigui. Onde tinha o Mercadão Municipal, que tá desativado. Que precisa fazer lá o... Com pelourinho e tudo, né? Mozalino em cima e tudo. Fazer uma coisa bonita ali, do agronegócio ali, né? É, o museu do... É, fazer um outro tipo de museu. O museu do agronegócio ali. Mas férias na TV. Então esse rapaz tava... Eu vou pra Bahia, eu e o meu filho. Porque o ano passado, foi a mãe dele e ele. Então foi a esposa e o filho. Agora vai ele e o filho. Por quê? Porque as férias dos dois não dão certo. Quando ele tira férias, ela tá trabalhando. Quando ela tira férias, ele tá trabalhando. Então o ano passado ela foi com o filho. Agora é ele que vai com o filho. E ela fica, né? Porque tá trabalhando. Mas... Fazer um programa de televisão. Férias na TV. Então quem tem dinheiro e pode passear, pode tirar umas férias. Registra, né? Registra. E depois passa pra TV. E aí a TV lá fica lá. Incubida de... Separar... Os melhores vídeos. E aquele que for o melhor. Dá um prêmio pra uma pessoa, né? Ela pode ganhar mais uma viagem, né? Mais um passeio. É assim que funciona. Férias na TV. E não é férias da TV. Como eu mandei a ideia pane na TV. A TV desligou lá. Deu um pânico, né? Pane. Pane na TV. Aí virou pânico na TV. Depois pânico na banda, né? Então como eu tô lá aí 30 anos de ideias, né? Mais de 70 mil ideias aí. Multiplicativo. Então é... De pane vira pânico. De pânico vai pra outra TV. Depois eu queria ir pro SBT também. Então que seja o SBT que faça. E dentro de um quadro do programa tal. Da Eliana, não sei de quem. Que seja a Record, né? Um quadro lá. Férias na TV. Fechou.